Roda de conversa. Terça tem Cuscuz com Q e Sessão Kids. Quarta, entrevista e seleção musical em clima junino. Quinta, amplitude oitenta e oito e com dinome e resistência. E sexta, eco ideia e na hora da sexta. Em julho, estreia a programação com os projetos selecionados em nossa chamada pública. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Vamos ouvir o depoimento de Dimas Veras, professor de História do Instituto Federal da Paraíba. Ele fala sobre a importância do pensamento de Paulo Freire para a comunicação e para o jornalismo. Paulo Freire, durante toda a sua trajetória, vai ter um conceito, que é um conceito e é uma prática, na verdade, uma práxis, que é central no pensamento de Paulo Freire, que é a ideia do diálogo. Toda a pedagogia de Paulo Freire é centrada nessa, o que ele chamava na época, dialogação, que é o diálogo e é uma prática. Quando ele traz essa proposta de uma relação pedagógica, mas uma relação cultural, uma relação política também, dentro do ponto de vista do diálogo, ele permite pensar uma comunicação social, um jornalismo, que ele vai além de uma transmissão ou de um depósito de informação. Isso, inclusive, é a base da pedagogia que ele vai expressar no livro Pedagogia do Oprimido. Quando ele fala de uma educação bancária, ou seja, uma educação que você vem para depositar informações, para tentar transferir informações, em vez de construir, de produzir coletivamente esse conhecimento, eu acho que ele traz uma lição não só para a educação, mas ele traz uma lição para todo o campo do conhecimento, inclusive o jornalismo, de você pensar a produção da informação como algo coletivo, como algo compartilhado, como algo conjunto, como algo que tem uma pertinência social, sobretudo. A Rádio Paulo Freire apresenta Ecoideia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire. Começa agora o Ecoideia, um programa que fala sobre ciência, ecologia e desenvolvimento sustentável. Eu sou Mirela Anastácio, estudante de jornalismo da UFPE, e eu lembro que você pode acompanhar essa nossa programação experimental até as unhas da tarde, tanto pela frequência 820 AM, como também pela nossa transmissão ao vivo no Facebook, para acessar facebook.com.br, Rádio Universitária Paulo Freire, aqui na Rádio, que fazemos juntos e juntas. Bem, certamente você já ouviu falar em aquecimento global, ou mudanças climáticas, ou então sobre efeito estufa. Esses são temas recentes que cada vez mais vêm chamando a atenção da mídia. Essa cobertura tem um motivo, a preocupação com o nosso futuro e com o futuro do planeta Terra. O período de 2014 até 2022 será a década mais quente em 150 anos de registro, em que afirma isso são cientistas britânicos do Meet Office, o Serviço Meteorológico do Governo do Reino Unido. Os pesquisadores alertam que as temperaturas nos próximos anos estarão até 1 grau centígrado mais altas do que as que elas observadas no período pré-revolução industrial no século XVIII. E quais são as consequências ambientais disso? O que deixaremos de legado para as próximas gerações? Qual o impacto que o ser humano tem nesse processo? Qual a importância de repensarmos o nosso modelo de produção, cultivo e consumo? Para falar sobre isso, quem está conosco hoje é Hernande Pereira da Silva. Hernande é membro titular do Comitê de Sustentabilidade e Mudanças Climáticas da Cidade do Recife, o CONCLIMA. É doutor também em Ciência do Solo pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, a UFRPE. Além disso, também é coordenador do IRRDPE, Instituto para Redução de Riscos e Desastres de Pernambuco. Hernande, bem-vindo. Ok, obrigado. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã, início de tarde já, né? Estamos aqui à disposição para dar mais informações sobre esse tema que hoje começa a se expandir na nossa sociedade, onde muitas pessoas precisam realmente serem bem esclarecidas. Bem, Hernande, diz para a gente, primeiramente, o que são mudanças climáticas, que não é algo recente, né? Bem, mudanças climáticas, conceitualmente, é importante a gente entender, não é a mudança do tempo. Ah, hoje amanheceu chovendo e à tarde apareceu um sol maravilhoso. Então, isso não é mudança climática. A mudança climática, ela se caracteriza quando, ao longo intervalo de tempo, aproximadamente 100 anos, eu tenho uma mudança numa média de temperatura de uma determinada localidade ou região. Entendo. E qual é a relação dessas mudanças climáticas com o aquecimento global? Para a gente entender um pouco dessa relação das mudanças climáticas provenientes do aquecimento global, é importante que vocês possam realmente permitir que se tenham conhecimento sobre o efeito estufa. Eu preciso falar um pouco antes do efeito estufa. O efeito estufa é um processo natural, ele ocorre naturalmente. E ele é importante. Algumas pessoas, infelizmente, entendem que o efeito estufa é algo nocivo ou prejudicial à sociedade ou à natureza. Muito pelo contrário. Nós precisamos do efeito estufa. E é por causa do efeito estufa natural que nós temos a média da temperatura do planeta em 15 graus Celsius. Essa temperatura média é a necessária para que possamos ter toda a vida na biosfera do planeta Terra. Entendo. E o que mais contribui para o aquecimento global? As mudanças climáticas e a ação danosa do ser humano? Observe bem. É importante também entender a questão das ações danosas, as ações antrópicas. Como eu disse, o efeito estufa natural sempre ocorreu. Sempre ocorreu. Ou seja, como é que esse efeito ocorre? A radiação solar penetra na atmosfera, chega à superfície. Parte dessa energia que foi emitida pelo Sol, ela é absorvida pela superfície terrestre. E outra parte, ela é refletida de volta à atmosfera. Em o que a gente chama faixas de onda, faixas de radiação diferentes. Uma dessas faixas, Mirella, é a energia infravermelho termal. E é essa energia infravermelho termal, essa radiação infravermelho termal, que faz com que o planeta tenha o seu aquecimento normal. Essa radiação é refletida, chega a uma determinada altitude na atmosfera e vai encontrar lá uma camada de gases. E esses gases vão dizer para essa radiação, olha, radiação, eu vou deixar você, parte de você passar para o espaço sideral e a outra parte vai ficar aqui para aquecer esse planeta Terra onde os homens habitam. Só que nós estamos, antropicamente, lançando muitos gases para essa camada. Aí sabe o que acontece, Mirella? Eu começo a ter uma quantidade excessiva de gases e a radiação que era para ser liberada ao espaço sideral, ela começa a ficar na atmosfera. Presa, né? Presa. Então, essa radiação infravermelha termal que era para sair, ela termina ficando. Consequentemente, eu estou elevando a temperatura. Portanto, o que é que acontece? Eu tenho um aquecimento global em função dessa elevação de temperatura. Tá bom. Quando falamos de aquecimento global, é um assunto que sempre surge as causas desses danos à camada de ozônio. E seria esses gases poluentes de carros, de ônibus ou tem mais outras coisas? Perfeitamente. Todos os gases que são emitidos artificialmente, antropicamente, pelo homem, eles colaboram para que essa camada de ozônio, para essa camada de gases, chamado gases do efeito estufa, CO2, óxido nitroso, metano, são gases que eles controlam o efeito estufa. E à medida que, a partir de automóveis, indústrias, eu começo a lançar muitos desses gases, aerosóis, esses gases aumentam essa camada e, como eu expliquei anteriormente, eles impedem que parte dessa radiação infravermelha termal, ela possa ir para o espaço. Então, ela fica presa na nossa atmosfera, aumentando a temperatura, aumentando o aquecimento global. E tem alguma coisa que a gente possa fazer para impedir que esse processo evolua? Muitos, muitas, muitas ações podem ser feitas. Eu acho que parte, começa a partir de uma conscientização da sociedade. A primeira coisa que a sociedade tem que se conscientizar é a necessidade de reduzir a emissão de gases do efeito estufa antrópico. Porque, se você utiliza bastante carros ou qualquer outro consumo, bem de consumo, derivado de energias fósseis, energias não renováveis, como combustíveis fósseis, você está colaborando, você está contribuindo para o aumento desses gases do efeito estufa antrópico na atmosfera e, consequentemente, o aquecimento global. Ainda sobre isso, tem como reverter esse processo? Olha, reverter é uma palavra muito forte. Nós teremos que voltar. É interessante que o IPCC, o IPCC é um instituto mundial, internacional, ligado à ONU, que ele tem como objetivo acompanhar, estudar as mudanças climáticas que ocorrem no planeta. Reverter é uma palavra difícil, em virtude do que o homem conseguiu já desenvolver, desde o final do século XIX, com o início lá da era industrial. Então, nós temos uma dependência muito grande hoje da tecnologia. O que é necessário, então, para isso? É necessário que a gente possa, pelo menos, reduzir a emissão desses gases. Reverter é muito difícil. Nós teremos que abdicar de todo o nosso estilo de vida hoje. Mudar completamente. Mudar completamente. E a gente sabe que isso hoje é impossível. Mas a gente pode ter algumas ações simples. E quem está nos ouvindo, o nosso prezado ouvinte, pode pensar, o que é que eu posso fazer? Você pode fazer muita coisa. Você pode andar menos de automóvel, sempre que possível, andar de bicicleta, transporte coletivo. Você pode evitar desperdício de energia elétrica. Você pode evitar o desperdício de água. Essas ações, elas estão interligadas num processo, ou num conjunto de processos, de atividades, que o próprio homem pode desenvolver para reduzir a emissão de gases do efeito estufa. E cada um fazendo a sua parte ajuda um pouquinho, né? Cada um fazendo a sua parte, Mirela, cada um contribuindo da melhor maneira possível. E nunca esperar que o outro ou outra enfaça. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência. O que é que eu posso fazer para minimizar a emissão de gases do efeito estufa, consequentemente minimizar o aquecimento global, consequentemente evitar as mudanças climáticas antrópicas. Então, é necessário que a gente tenha essa visão para que os cenários futuros, que existem até 2100, que existe a previsão de aumento de temperatura, se o homem continuar com a devastação das florestas, a emissão de gases poluentes, a gente vai ter um aumento considerável de temperatura. Tá bom. E a gente vai ter que fazer uma breve pausa na nossa conversa. São 12h14 e você está ouvindo a Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Luiz 775. Rádio Universitária Paulo Freire AM, 820 kHz. Uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. A Rádio Universitária AM, 820, agora é Rádio Universitária Paulo Freire. Vamos ouvir o reitor da UFPE, Anísio Brasileiro. A Rádio Universitária Paulo Freire é um resgate histórico. Uma das ideias principais de Paulo Freire é a ideia de saber escutar. Nós fizemos um grande esforço na nossa gestão para que ela seja retomada com bases em inovações tecnológicas, de tal maneira que ela, pela sua presença junto à população, ela possa contribuir através de uma programação qualificada para o entendimento sobre a realidade econômica e social do país e que as pessoas possam se posicionar como atores do processo. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta aqui na 820 AM com o programa Eco Ideia. Estamos conversando sobre aquecimento global e mudanças climáticas. Com o Hernando Pereira da Silva, Hernando é membro titular do Comitê de Sustentabilidade e Mudanças Climáticas da cidade do Recife, o Conclimax, e é doutor em Ciências do Solo pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. E antes de continuarmos com essa programação, eu queria te lembrar que você pode acompanhar essa discussão através das nossas redes sociais. É só acessar arroba rádio paulo freire no Instagram e arroba paulo freire no Twitter também. E no Facebook é só procurar rádio universitária paulo freire. Bem, voltando à nossa conversa, quais são os maiores riscos a que estamos propensos por conta do aquecimento global? Olha, eu acho que o grande risco, Mirella, começa com a escassez de água. Nós estamos realmente iniciando um processo, apesar que o Brasil é o único país de água doce potável, vale ressaltar, porque em outros países existe água doce potável, nós temos ainda uma grande reserva, nós temos dois grandes aquíferos, que permite que o Brasil tenha esse privilégio em termos de disponibilidade de água, de disponibilidade hídrica. Mas nós precisamos ter cuidado, principalmente na questão da escassez de água, na produção alimentar, porque à medida que você aumenta a temperatura, o aquecimento global, você pode desencadear processos em que você diminua a fertilidade dos solos. Se eu diminuo a fertilidade dos solos, a minha produção de alimentos também vai diminuir. E em contraponto a isso, eu tenho a população do planeta aumentando de forma exponencial. Só para você ter ideia, Mirella, de 1800 a 1930, a população do planeta aumentou em torno de um bilhão de habitantes, aproximadamente 130 anos. De 2000 a 2011, a população do planeta também aumentou em um bilhão de habitantes. Ou seja, antes da era industrial, a população levou 130 anos para ter um aumento de um bilhão de habitantes. Agora, em 11 anos, eu consegui aumentar a população do planeta Terra em um bilhão. Então, esse aumento da população também é um agravante se nós não tivermos os cuidados necessários para que possamos conviver com os efeitos das mudanças climáticas. E qual é a consequência desse aumento exponencial? Esse aumento exponencial vai desencadear o quê? Eu vou ter uma briga maior, lutas, nações, fome, por água. Morrem muitas pessoas, muitas pessoas não têm o que comer ainda hoje, mais de um bilhão, um bilhão de pessoas estão sofrendo pela fome. E o que a gente pode fazer para evitar esses agravantes, essas consequências mais graves? Essas consequências partem também de um trabalho coletivo. Eu acho que é muito importante essa pergunta. E eu volto a citar, Mirela, que eu preciso fazer e levar o meu vizinho, o meu próximo, também a ter essa consciência. Isso eu falo de um ponto de vista individual como de um ponto de vista de nações. Então, uma nação apenas, ela não pode ter a preocupação de minimizar a emissão de gases do efeito estufa. Mas todas as nações do planeta. Podem. Por quê? Porque as consequências não vão ser apenas para um país, ou dois, ou três. Vão ser para o planeta inteiro. Então, essas medidas precisam ser tomadas por todos. Eu preciso ter a consciência de desperdiçar menos água. E o meu vizinho, também. O meu bairro, também. A minha cidade, também. O meu estado, o meu país. As nações do planeta precisam ter essa consciência. De que nós precisamos tomar as medidas certas. Para evitar esse aquecimento global. Porque senão, escassez de água, fome, são problemas que a gente vai encontrar. Outro problema é o desmatamento. E a questão ambiental, que mais importa para 53% dos brasileiros. Segundo uma pesquisa feita pela Earth Day, divulgada essa semana pelo Instituto Ipsos. E isso tem um motivo. O Brasil lidera o desmatamento de florestas tropicais. Em nosso país, foi o que mais perdeu árvores em 2018. Em todo o mundo. Mais de um bilhão de hectares de florestas primárias, que são aquelas que não têm sofrido interferência humana, foram desmatadas. Professor, o desmatamento tem relação com o aquecimento global? Tem. Perfeito. Foi bom você fazer essa pergunta. Pelo seguinte, a floresta, naturalmente, ela sequestra o gás carbônico que temos na atmosfera. E lança para a atmosfera oxigênio. Então, se eu tenho a emissão de gases do efeito estufa, e entre esses gases está o gás carbônico, o CO2, a floresta está cumprindo a missão de retirar esse excesso da atmosfera, o gás carbônico. E lança para a atmosfera o quê? O oxigênio, o que é bom para todos nós, para a vida. Mas o que é que acontece? Ao desmatar, eu estou acabando justamente com essa missão da floresta. Porque eu vou diminuir a quantidade de árvores. Por isso, essa campanha que a Prefeitura do Recife lançou, por sinal, essa semana, ou semana passada, a respeito de plantar árvores. Nós precisamos plantar árvores. Nós precisamos diminuir as ilhas de calor que temos na nossa cidade. Então, o desmatamento está diretamente ligado ao aquecimento global. Além das florestas e do desmatamento, também tem as algas marinhas, que têm um grande papel na preservação da camara de ozônio. E aí, qual é a importância delas? Elas também fazem esse processo, em virtude de que o oceano também, ele sequestra. Eu tenho muito carbono. E nesse processo, eu começo também a dar vida aos seres existentes no mar. O carbono, é interessante falar nisso, o carbono é o elemento químico mais importante para a gente, nessa temática de mudanças climáticas. Tanto é que o aquecimento global é medido em função do carbono, do gás carbônico, o CO2. E, a partir daí, a gente tem a dimensão dos gases que são emitidos, porque muitas vezes as pessoas pensam que é somente o CO2. Não, não é somente o CO2. O CO2, o óxido nitroso, o metano, os HF6, o PF6, o floreto de enxofre, são gases do efeito estufa. E o carbono, ele é utilizado como o medidor, a referência para a gente ver esse aquecimento global. E a existência deles nos mares é muito importante, porque a vegetação aquática também faz o seu trabalho de você evitar a emissão e sequestrar também parte desse carbono. Esse processo de medição do carbono, ele é fácil, ele é difícil, ele é frequente? Por sinal, o estado de Pernambuco vai fazer um inventário de emissões de gases do efeito estufa. Eu creio que nesse próximo ano, tivemos uma palestra da secretária executiva do meio ambiente do estado de Pernambuco, ontem no IFPE, na semana Mais Campos, como você sabe, essa semana estamos na semana do meio ambiente. E Recife, Recife já fez o seu inventário. E Recife pôde apontar, Mirela, quais são os segmentos da sociedade que mais emitem gases do efeito estufa. E isso é importante, porque o gestor, ele passa a ter informação, transporte, indústria, agropecuária, o que é que está emitindo mais gases do efeito estufa. Porque lembre-se, eu reforço aqui para o nosso prezado ouvinte, o objetivo principal é reduzir a emissão de gases do efeito estufa. E então, muitas pessoas, há um senso comum de que, tipo, eu estou só fazendo a minha parte, a outra pessoa não vai fazer a parte dela. Tem alguma campanha que possa orientar o nosso ouvinte para que ele se conscientize mais, algum meio, alguma... Mirela, eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo aqui já é uma forma de a gente alertar a sociedade e de levar um conhecimento para que a sociedade possa tomar iniciativa. Um trabalho de educação ambiental é de extrema necessidade e fundamental. A temática das mudanças climáticas, ela começa a cada dia se tornar mais presente nas pautas, nas discussões das gestões governamentais, dos gestores, das indústrias, porque é uma temática que ela perpassa por todos os segmentos da sociedade. Porque, desde o celular até uma indústria, eu posso reduzir a emissão de gases do efeito estufa. E o que nós temos que fazer é justamente exercer um compromisso como cidadão, como gestores, como mestres, como educadores, de disseminar na sociedade a conscientização das mudanças climáticas e o que nós podemos fazer para minimizar os efeitos dessas mudanças climáticas. E os efeitos já decorrentes, a gente tentar se adaptar ou mitigar esses efeitos. E esse foi o programa Ecoideia de hoje. Conversamos sobre aquecimento global e mudanças climáticas com Henrique Pereira da Silva. Hernande é membro titular do Comitê de Sustentabilidade e Mudanças Climáticas da cidade do Recife, a Conclima. O doutor é doutor também em Ciências do Solo pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, a UFRPE. Hernande, obrigada. Essa edição teve em minha apresentação, Mirela Anastácio, na produção Roberto Peixoto, Lucas Lopes e Mirela Anastácio. Nos trabalhos técnicos, Roberto Peixoto e nas redes sociais, Maria Alice. Todas essas equipes são alunos do curso de comunicação da UFRPE com apoio. Só um erro, as redes sociais estão sendo coordenadas por Lucas Dantas. E esse programa de hoje, eu espero que você tenha gostado. Pois a Rádio Paula Freire é a rádio que fazemos juntos. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 KHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. A gente vai conversar agora com a professora Eliette Santiago, que é professora do Centro de Educação da UFRPE. Professora Eliette, desde a campanha eleitoral, o então candidato Bolsonaro promete, usando as palavras dele, varrer, entre aspas, Paulo Freire da Educação. A senhora acredita que isso é possível? Olha, eu acho que isso pode reduzir o vigor, mas não acho que a gente possa varrer ideias. As ideias, elas são para serem pensadas, distribuídas, vividas, vivenciadas. Rádio Paula Freire, a rádio que fazemos juntos. Quando fala, ah, 19 de abril, o dia do índio. Seria muito importante para nós, que além que não mostrasse o índio, aquele índiozinho didático, seria importante mostrar a luta dos povos indígenas pela permanência na sua terra. O enfrentamento que fazemos constantemente contra os ataques dentro do nosso território, aos madeireiros, aos invasores, aos garimpeiros, aos grileiros. Para o agronegócio. Para o agronegócio, que abrisse uma discussão mais ampla, para entender o que a terra significa para o índio, o que a floresta significa para os índios, o que os rios significam para os povos indígenas. A gente tem vivido um ataque permanente, um encurralamento dentro das terras indígenas. O agronegócio vem comprimindo as terras indígenas e tudo isso trazendo o envenenamento da região, dos rios, dos lagos. E isso precisa ser discutido. Tem uma música de Chico César, outra de Chico César, que é aquela reis do agronegócio. Não sei se vocês já ouviram. É uma música que ele conta, assim, uma história toda desse envenenamento dos crimes, dos genocídios indígenas. E isso não é uma preocupação só dos indígenas. Não é, tem que ser uma preocupação de todo brasileiro. Nós temos povos de recente contato que hoje os rios que cortam as terras indígenas já estão chegando contaminados por mercúrio. Onde a população indígena já está contaminada por mercúrio. Então essa discussão precisa ser feita. Será que tem um genocídio em curso que vem por todos os lados? Nós éramos 5 milhões de índios no Brasil. Hoje nós temos menos de 1 milhão de índios organizados em terras indígenas. Então essa discussão precisa ser feita. Então esse Dia do Índio tem que ser um dia de luta, um dia de discussão séria e colocar na roda de conversa as ameaças que os povos indígenas estão sofrendo. Então isso é importante para todo brasileiro discutir realmente o Dia do Índio. Estamos recebendo o Marlon Guedes para falar sobre Cordel e sobre o projeto Sábado Poético Musical. Eu queria que o Marlon fizesse para nós aqui o poema dele belíssimo chamado Urubu Rei. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, ouvinte da Rádio Universidade. Paulo Fê, eu sou Marlon Juiz estudante do curso de jornalismo da UFPR. E eu sou Maria Alice, também estudante do curso de jornalismo da UFPR e ficaremos com vocês ao vivo nos próximos 30 minutos. Lembrando que além da frequência 820 AM, vocês podem também nos acompanhar ao vivo em nossa live no Facebook. Basta procurar por Rádio Universidade a UFPR e a UFPR. O Na Hora da Seste está no ar com as principais notícias da semana, horóscopo e dicas do que fazer neste dia de semana. Porque hoje é sexta-feira, né? Vamos de notícias. Vamos. Pernambuco registra maior surto de chagas em fase aguda. Um grupo de 77 pessoas viajou para Ibirimirim, no sertão do estado, durante a Páscoa. E dessas pessoas, vinte foram diagnosticadas com a doença de chagas. Essas pessoas foram atendidas no hospital. Os sintomas iniciais são semelhantes a chikungunya e por isso é importante ir imediatamente ao médico para realizar exames. Segundo o representante da Secretaria de Saúde do Estado, existem equipes em Ibirimirim investigando se existem barbeiros nas casas e na escola onde o grupo ficou. Ainda segundo a Secretaria do Estado, as pessoas podem ter consumido alimentos infectados e não necessariamente foram picadas pelo inseto. É importante a gente alertar a população de que não existe um surto e que existem barbeiros inúmeros voando por aí e infectando as pessoas. Foi um caso isolado que aconteceu no sertão de Pernambuco, mas é importante a gente ficar atento porque essas pessoas não eram lá, eram pessoas aqui da região metropolitana e de outros estados. Então, a gente tem que ficar atento e lembrar também que a transmissão pode ocorrer por meio de picada ou por meio de alimentos e bebidas que estejam infectadas com as fezes do barbeiro. O dado é do Atlas da Violência, divulgado na última quarta-feira. A taxa é de 200 jovens mortos a cada 100 mil habitantes, ficando acima da média nacional, que é de 122 para cada 100 mil habitantes. Segundo os dados do Atlas, o número de mortes de mulheres negras aumentou em 9%. Os estudos foram feitos pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Importante esses levantamentos, né, porque, ainda que triste, é necessário nós conhecermos a nossa realidade para que, quem sabe, algum dia a gente possa mudar isso. Sim, é importante principalmente a gente pensar em políticas públicas que sejam específicas para mulheres negras, porque enquanto no grupo de mulheres brancas o homicídio vem diminuindo, no grupo de mulheres negras esse homicídio vem aumentando. E a importância desses dados, eu acho que ratifica mais ainda a importância do censo, né, que teve verbas cortadas recentemente. Um país que não conhece seus números não tem como saber o que está acontecendo na população. Por isso que é importante estudos como o IBGE, o Fórum, o IPEA e tantos outros institutos por aí. Bolsonaro propõe mudar regras no Código de Trânsito do Brasil. O projeto foi entregue à Câmara dos Deputados e ainda deve ser discutido tanto pela Câmara quanto pelos Senados. Suspensão do direito de dirigir. A suspensão ocorre quando o condutor recebe 40 pontos na carteira em 2 metros. Atualmente, o que diz que a renovação é a suspensão ocorre quando a Câmara dos Deputados Outro ponto é a renovação da CNH. A lei diz que a renovação via aptidão física e mental devem ser feitas a cada 5 anos e para idosos a cada 3. A proposta de Bolsonaro é de que a renovação seja feita a cada 10 anos e para idosos a cada 5. Outra mudança é no que se refere ao transporte de crianças. Hoje, crianças de até 10 anos devem ser transportadas no banco traseiro. E as crianças menores de 7 anos precisam do uso da carangia. Quem descumprir a lei pode ter o veículo apreendido e precisa pagar uma multa de 297 reais. Transportar crianças menores de 7 anos sem a cadeirinha é infração gravíssima e o infrator leva até 7 pontos na carteira. Caso haja descumprimento da lei A proposta diz que o condutor será punido apenas com a advertência por escrito. A advertência por escrito não vai resolver. Brasileiro só sente quando mexe no bolso. Então tirar a multa meio que tira o medo do motorista de ser parado numa blitz e acabar tendo que pagar alguma coisa. O que acaba fazendo com que muitos não usem a cadeirinha já que não vão ser mais multados. É importante também lembrar que Bolsonaro anunciou recentemente o cancelamento de 8 mil radares o que aumenta os números de acidentes nas rodovias federais. Outra coisa importante é que os exames toxicológicos para as categorias CD e E não vão ser mais exames obrigatórios. Ou seja, esses exames eram realizados para diagnosticar se os motoristas usavam algum tipo de droga que são realizados para diagnosticar se os motoristas usam algum tipo de droga que pode comprometer a capacidade deles de dirigir. Com uma nova proposta esses exames não vão ser obrigatórios o que pode causar vários acidentes. Porque as categorias CD e E abrangem tanto motorista de vans vans escolares, por exemplo, ônibus e caminhões. Então, você cancelar radar na rodovia e permitir, a partir de uma lei que não obriga você a fazer esse exame, você permitir que o motorista ele dirija sob efeito de droga é autorizar que ele coloque em risco a vida dele e a vida de outras pessoas. O texto determina que a internação depende do aval do médico. De acordo com o texto, a medida deve ser tomada quando todos os recursos extra-hospitalares se mostrarem ineficientes. O projeto já havia sido aprovado pelo Congresso e o texto foi publicado ontem no Diário Oficial da União. Os casos de internações computórias são polêmicos, sobretudo, porque fazem aquilo que as drogas já fazem, que é tirar a autonomia do sujeito. Na lei, o usuário vai ter que ficar 90 dias dentro de uma comunidade terapêutica e a gente sabe que 90 dias não vai resolver um problema tão grave que é a dependência química. As internações, elas visam apenas tirar esses usuários da rua e não se preocupam diretamente com a saúde dele. O caso, por exemplo, é na Cracolândia em 2017, quando o governo de São Paulo autorizou que todos que os usuários que viviam na Cracolândia fossem internados à força. E a gente viu isso em 2017 e em 2018 seria a Copa do Mundo. Então seria meio que uma forma de limpar a rua, de tirar esses usuários da rua, de garantir a segurança dos turistas quando viessem para cá no ano da Copa. Outra coisa que é importante lembrar é que várias dessas comunidades terapêuticas, para onde esses usuários são andados, eles são comandados por parlamentares. Marco Feliciano, por exemplo, ele é responsável por uma comunidade terapêutica, assim como Magno Malta, Magno Malta, que é responsável pela comunidade e vem viver. Muitas comunidades são denunciadas porque elas ferem direitos humanos, explorando os usuários e obrigando eles a fazerem um trabalho forçado. na terça CAPES, órgão ligado ao MEC, suspendeu 2.734 bolsas de pós-graduação no país. Só o FPE teve 78 bolsas de pós-graduação cortadas, sendo 63 de mestrado e 15 de doutorado. Somando as 33 bolsas suspensas no mês de maio, a UFPE chega ao total de 111 bolsas cortadas este ano. No Brasil, mais de 6 mil bolsas foram cortadas neste ano de 2019. Isso mostra que a educação está longe de ser uma prioridade desse governo e é realmente muito triste um país em que a educação não é valorizada e porque, como eu diria Nelson Mandela, a educação é a principal arma para mudarmos o mundo. Então, esses índices de violência que apresentamos agora há pouco também refletem essa falta de educação no país. A CNN Brasil anunciou nesta terça-feira as contratações dos jornalistas Evaristo Postas e William Wack para compor a equipe de aposentadores do canal de TV. De acordo com a CNN, Evaristo comandará um programa semanal diretamente dos estúdios de Londres. Já William Wack, que tinha sido afastado da Globo devido ao vazamento de um vídeo em que expressa comentário racista, apresentará na CNN editoriais de política e economia internacional. A CNN, ela acaba acertando na contratação dele de Alvaristo, que é um grande jornalista, sem dúvida fará um grande programa semanal, mas acaba errando na escolha de William Wack. É muito complicado o jornalista que tem sido afastado devido a comentários racistas, voltar a participar de um programa jornalístico da Globo. Com certeza, né? O racismo no Brasil compensa. Quando o caso aconteceu, eu vi muita gente comentando, ah, mas não precisa demitir, vão estragar com a carreira do cara, vão acabar com a vida dele. Mas é importante lembrar que o racismo destruiu a vida de muita gente ao longo da história. Então, quando uma pessoa comete esse tipo de crime e é julgada e paga por isso, deixa claro que qualquer outra pessoa pode pagar também. E outra coisa importante é a gente lembrar que a CNN é uma emissora conhecida mundialmente. Então, a partir do momento que a emissora acolhe uma pessoa acusada de racismo, acusada não, cometeu racismo, dá a entender que a emissora apoia os tipos de comentário que o William faz e apoia a sua conduta. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. A cantora também é empresária no ramo de maquiagem, estilista de lingerie e é a primeira mulher negra a liderar uma marca de luxo. Rihanna acaba de liderar também o posto de artista musical feminina mais rica do mundo. A cantora de 31 anos conseguiu superar a fortuna de cantoras como Madonna, que possui o patrimônio estimado em 570 milhões de dólares, Celine Dion, que tem cerca de 450 milhões de dólares e Beyoncé, que possui o patrimônio de 400 milhões de dólares. Sem dúvida é uma grande importância esse fato, porque Rihanna possui grande representatividade para as mulheres negras e mostra que as mulheres negras também são capazes de serem empresárias e conquistar o mundo. A Copa do Mundo de Futebol Feminino começa hoje às 16h. E pela primeira vez vai ser transmitida ao vivo na TV brasileira. Esta é a oitava edição da Copa, que este ano terá a França como país 7. A final será no dia 7 de julho. As brasileiras jogam às 10h30 da manhã, no domingo, contra a seleção jamaicana. Marta, craque do time, ainda não está confirmada para o jogo de estreia, por permanecer em recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda. O futebol feminino vem ganhando espaço ultimamente. É importante lembrar que no Brasil existia uma lei que proibia as mulheres de jogar futebol por considerar que a prática poderia produzir filhos não saudáveis, tendo a mulher apenas como objeto de reprodução e não contando realmente suas vontades, como, por exemplo, jogar futebol. Então é importante essa representatividade feminina também no futebol. A Copa do Mundo está dando bastante visibilidade à seleção feminina, não só no futebol, mas em outros esportes também. A gente viu que recentemente, ano passado, as Olimpíadas, que infelizmente elas não saíram tão bem, mas a gente precisa entender que a estrutura que é oferecida a elas não possibilita que elas se saiam tão bem em relação a ganhar títulos como o futebol masculino, por exemplo. Na França, há poucos dias, o time feminino da França teve que sair do estádio para que um time masculino pudesse treinar. Ou seja, as meninas, mesmo com tanta visibilidade, com a Copa do Mundo sendo transmitida numa TV aberta, elas ainda sofrem muito porque elas não são prioridades para a CBF. O Na Hora da Sexta faz um breve intervalo, mas não sai daí que em seguida teremos as novidades do seu signo e dicas para curtir o final de semana, como filmes e eventos. São doze horas e quarenta e nove minutos. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 Kilohertz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Como convidado do Codinome Resistência, Paulo André Araújo, que é dirigente do Movimento Nacional de Luta à Moradia, aqui em Pernambuco. O Movimento Nacional de Luta pela Moradia e a OLMP, ela tem uma relação muito próxima com o nome do programa, Resistência. O surgimento do nosso movimento e de tantos outros movimentos sociais que lutam por moradia no Brasil, ele se dá justamente pela inércia do poder público, pela ausência, porque a questão da política pública de moradia, ela é uma das mais importantes, que deveria ter um carinho, um apreço maior dos gestores. Mas, infelizmente, a moradia não é vista com bons olhos pelos gestores, porque a moradia não é uma coisa isolada. Ela tem uma questão que a gente chama de habitabilidade, que é um conceito que discute a moradia com a questão dos serviços, com saúde, transporte. E, infelizmente, os movimentos surgem e, na verdade, buscam meios de provocar o poder público, né? Através do direito de exigibilidade, provocar o poder público no sentido de garantir. O que nós queremos é o direito à sociedade. Rádio Paulo Freire. A rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com o Na Hora da Sesta. No bloco anterior, falamos de destaques da semana e agora vamos falar tudo o que está preparado para seu signo. Lembrando que você também pode interagir com a gente através de nossas redes sociais. Em todas elas, somos Rádio Paulo Freire, aceto no Facebook, onde somos Rádio Universitária Paulo Freire. Vamos começar com o signo de Ares. Brigas com a família podem te fazer pensar em sair de casa, mas pense bem no caminho que fará. Touro, sua vida está cheia de acontecimentos e você deve aproveitar o bom momento para sair da sua zona de conforto e ir em busca do que realmente quer. Gêmeos, você está cheio de ideias e isso vai te deixar cansado mentalmente. Câncer, perturbações tendem a aparecer ao longo do dia, por isso, tente ficar mais concentrado para resolver tudo de forma racional. Leão, como você tem o ego muito inflado, acaba passando uma aparência errada para as pessoas. Tente usar mais o seu carisma. Virgem, você está inseguro e com muitas incertezas. Tire um momento para pensar no que te causa tanta insegurança. Libra, o momento é favorável aos negócios. Pense bem nas suas escolhas porque isso pode decidir boa parte do seu futuro. Escorpião, se você continuar insistindo nas mesmas coisas, nada irá mudar. Tenha coragem de se arriscar e fazer o que precisa ser feito. Sagitário, cuide mais da saúde. Tente ser mais paciente e menos pessimista. Capricórnio, os próximos dias prometem ser muito difíceis, então agora não perca tempo com bobagens. Aquário, seja mais aberto a mudanças e não tenha medo de errar. Peixes, continue com determinação em seus objetivos. Agora chegou a hora da programação que preparamos para você curtir o final de semana. Começando pelo cinema, está em cartaz o filme Juntos para Sempre. No filme, as amizades transcendem uma vida. O adorado cão de Bailey descobre seu novo destino e cria um laço inquebrado, que levará a baile e as pessoas que o amam a viagem que nunca imaginaram. O long está exibido nos cinemas dos shoppings Boa Vista, Guararapes, Pátio Olinda, Camará, Recife e Tacaruna. A classificação indicativa é de 12 anos. Continuando no universo dos pets, está em cartaz a animação Patrulha Canina, Super Filhote. No filme, os filhotes da Patrulha Canina unem suas forças para evacuarem as ruas e proteger os cidadãos da Bahia da Aventura. A classificação indicativa do filme é livre e você poderá assisti-lo nos cinemas dos shoppings Recife, Boa Vista e Tacaruna. Para os fãs do cinema francês, está em cartaz o filme Finalmente Livres. Na trama, Ivone, uma jovem inspeitora da polícia, descobre que seu marido não era o policial corajoso e honesto que ela tanto acreditava, mas sim uma verdadeira fraude. Determinada a reparar os erros cometidos por ele, Ivone cruza o caminho de um detento que foi preso justamente por seu marido. Esse encontro inesperado irá mudar a vida de ambos para sempre. O filme está sendo exibido no cinema Rosa e Silva e tem classificação indicativa de 14 anos. Outro filme francês em cartaz é As Filhas do Sol. O filme conta a história de um batalhão composto apenas por mulheres curdas, surdas? Curdas. Curdas que atuam ofensivamente na guerra do país. E é nesse cenário caótico que acontece o encontro entre uma jornalista francesa e a comandante do batalhão. O encontro entre as duas mulheres mudará a vida de ambas permanentemente. A classificação indicativa é de 14 anos e você poderá assisti-lo no cinema Rosa e Silva e São Luís. E já no clima do São João, hoje às 22 horas vai rolar o Arraiá da Terça do Vinil. O evento conta com a participação do grupo Forró na Caixa Ho-Ei e o DJ 440. Os ingressos custam a partir de 30 reais e o local da festa no Biruta, no bairro do Pino. E para quem não curte muito Forró, tem a opção do Requebra. A festa acontece hoje, também às 22 horas da noite e conta com o MC Gato, DJ Juliana Vieira e o coletivo de DJs da 9K e Raymond Cabral. Os ingressos custam 10 reais e podem ser adquiridos no site do Símbolo Recife ou na porta do evento. A festa vai rolar no Estelita e é necessário a presença de documento com foto para aprovar a maioridade. Para quem prefere curtir espetáculos, sábado estará em cartaz no Teatro Arraial o espetáculo Meia Noite com o bailarino Orum Santana. A apresentação solo dialoga dramaturgicamente sobre a relação entre pai e filho, mestre e discípulos e, consequentemente, sobre a relação com a ancestralidade pessoal, com ênfase na construção de uma nova masculinidade. O espetáculo inicia às 20h e os ingressos que custam entre 10 e 20 reais podem ser adquiridos no próprio Teatro Arraial. Já no domingo vai rolar no Museu do Trem, na Estação Central Capiba, a apresentação do quarteto vocal Opus 4. A apresentação começa às 10h da manhã e a entrada é gratuita. O Na Hora da Sesta está chegando ao fim. Esse programa foi produzido e apresentado por mim, Marlon Júlio, e por Maria Alice nos trabalhos técnicos de Marlon Júlio e nas redes sociais de Lucas Dantas. A equipe é formada por alunos de comunicação da UFPE, pois a Rádio Paulo Freire é uma rádio escola. As músicas usadas no programa foram B10 e Audete do site bensound.com O programa teve a supervisão de Catarina Polônio, coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire. Obrigada pela audiência e tenham uma boa tarde. Obrigado e até a próxima. ZYI 775 Rádio Universitária Paulo Freire AM 820 Kilohertz Uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco Segunda-feira a Rádio Paulo Freire transmite Descomplica Dados Caderno de Cinema e Roda de Conversa a partir de meio-dia Sintonize a M18